E aí galera, beleza? Estamos sendo aqui mais um vídeo para o nosso canal. Estou aqui hoje apresentando mais um mod para vocês de Eurotrux Simulator 2, beleza? Estou aqui com um FOLKS, beleza? É um mod muito top, um FOLKS 19-330, beleza? Ele é bem parecido com aquele que tem no farm, entendeu? E aí está, a pedido de todos que pede para me dar um rolê com o mod, certo? Bom, eu fiz aqui algumas definições nele, beleza? E aí no final do vídeo vai estar passando todas as configurações que esse mod permite você fazer, beleza? Então vamos pegar uma carguinha ali e vamos testar o mod para ver se está 100%, beleza? Porque é a primeira vez também que eu estou jogando com o mod, então, sei lá, pode dar algum problema, né? Esperamos que não, porque o mod está totalmente top, certo? Fora esse ronco, ó! Cara, muito show, velho! Vamos pegar essa carguinha aqui aleatória mesmo. Deu só para a gente fazer aí um teste. Não vamos levar essa carga até no fim. Vamos andar aí um pouquinho só, entendeu? Que é para a gente fazer um teste razoável, certo? Então seja bem-vindo a você que é novo aqui no canal, beleza? Você está passando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, beleza? E é claro, se você que está aí pela primeira vez, né? É bom você dar uma passada aí no canal aí. Caso você gostar aí dos conteúdos, certo? Se inscreva-se aí no canal, certo? Que a gente está com a meta de bater mil inscritos, que está bem pertinho, cara, entendeu? E muito obrigado a todos mesmo que vêm se inscrevendo aí no canal, entendeu? Cara, isso aí é muito top mesmo, velho! Valeu a todos mesmo! Então vamos lá, velho! Já, cara, vocês que pedem tanto que a gente dá um rolê com os mods aí, ó! Já vai deixando o like aí no vídeo, entendeu? Então vamos lá! Ó, vai, cara! Lembrando que eu estou jogando aqui com o volante da Multilaser, beleza? Tem um box aí no canal. Então, se você não viu, dá uma passada aí. Beleza, nós já estamos com uma sorte muito grande, ó! Sinal verde para nós. Tenta pegar aquele lá também. Agora se fechar, agora fodeu! Não dá nada! Eu falei para vocês que não dá nada! Está verde novamente. Estava, né? Agora vai tomar muito, com certeza! Vamos lá, cara! Vamos rodar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, né? A gente está vendo aí o mod, vocês estão vendo aí, funcionando muito bem até o momento. Deu! Muito show! Luzes! As luzes! Olha que show! Vamos lá, cara! Lembrando, cara, que a gente tem aqui série de Ouro Truck Simulator Vida Real, mano! Cê é louca! Aí em cima, no cardzinho aí em cima, vai estar aparecendo para vocês aí em algum momento do vídeo, certo? Para vocês estarem acessando a playlist, né? Aí caso vocês se interessarem, mete brasa lá, entendeu? Mete o like lá nos vídeos lá também, entendeu? E a gente só vai, cara! Lembrando que o link do mod está aí na descrição do vídeo, certo? E aí, vamos dar preferência... A hora não vai aguentar! Muito show, cara! Lembrando que a gente tem aqui para começar aqui uma série de Ouro Truck Simulator Vida Real, né? Aqui no Brasil, né? Tipo, aqui no Brasil eu falo assim, no mapa brasileiro, entendeu? Só estou vendo aí um tempinho da hora para gravar uns 4, 5 vídeos em seguidos, beleza? E vai ser o mesmo esquema do Brasil, né? Ainda lá da Europa, né? Onde que a gente pede um assunto, né? Para a gente estar falando aí com vocês durante a viagem, né? Senão a gente vai ficar calado a viagem inteira, cara! Que é uma coisa muito chata! Para você aí... Ficar calado aí a viagem inteira, entendeu? Eu sei que você tem uns inscritos para conversar... Né? Não, não parece nada... Beleza! Então, galera, eu vou fazer o seguinte... Eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui, beleza? E agora vocês vão ficar aí... O que que o mod tem de tão da hora para você estar personalizando, certo? Só lembrar novamente... Não esqueça de deixar o like aí no vídeo e também de se inscrever-se aí no canal, beleza? Eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua inscrição e também conto com o seu like, beleza? E caso você não está recebendo aí os vídeos aqui do canal... É porque que o YouTube vem passando aí por vários algoritmos novos, né? Onde que eles estão vendo, onde que é os inscritos fiéis aqui do canal, beleza? Então, basta você comentar aí algo positivo, entendeu? Que o YouTube vai ver que você não é um inscrito inativo aqui no canal, tá bom? Então é isso aí, galera! Fique aí agora com a parte final do vídeo... Onde que você vai ver as configurações e personalizações desse mod... Falou e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!